Legal, né? A matéria aqui é minha. Você é um homem de preto. Mujica. Nas melhores, né? O povo elege outros, crítico outros, mas o tema eu acho muito legal. O que é? Andando pelado. Ela foi lançada em 70, foi lançada em 70. Mas, pô, o cara vê, ela é paralítica. Ela bate daquela época um cara pelado dentro dela, ela fica boa. Eles acham que é milagre, aí começa todo mundo. Você estava peladão mesmo? Peladão. Fala de manhã, não tem problema. É, eu firmei aqui na São João, eu ficava o carro do outro lado, atravessava, quando atravessava do outro lado, a polícia já vinha atrás, eu já entrava e nem andava. Eu firmei na radial, firmei isso. Na época, acho que era até proibido. Não, era, pô, a época da ditadura, meu Deus, a censura me perseguia. É, peguei em plena São João, atravessando pelado. Olha aí. Mongangá foi um palco muito terrível para mim. É, é? Conta isso aí. Passei uma experiência em Mongangá, que, aliás, escrevi em crônica, cheguei a fazer um documentário, né? Eu estava indo para uma filmagem em Mongangá. Eu era menor de idade. E dava com dor no dentro. Aí, o que que acontece? Fica um amigo e os outros voindo. A gente estava com umas armas, mas... Tudo era, como se diz, espuleta para... Mas aí eu posso... A polícia, naquela época, me pega, pô. Entremos anos 50, final dos anos 50, né? Aí pega o Gaiacó, o cara cisma que é tóxico. Espuleta? Não. Se eles pegavam com revolta, então, eles falam. Os outros que estavam com revolta. Mas eu estava com o Gaiacó. Aí o cara olhou, cheirou, virou para o outro. Esse cara é traficante. Como eu, com 16 anos, já com 13, já tinha barra de bigode, não deu outra. Foi eu e o amigo fomos presos, né? E fomos postos uma cela que tinha mais de 30 caras da pesada. Então, eu, para não entrar naquela dos caras que faziam mulherzinha, né? E o meu amigo só chorando. Aí eu expliquei. Não, ele está chorando porque teve uma irmã dele. E, pô, aí entra na linha, rapaz, e tal. E aí, estava toda a força estourada, né? E cada um tinha que limpar a merda, de lá, tirar, né? Mas eu nem esperei. Eu já mostrei para o cara que eu era da boa. Eu já fui pegando e jogando, né? O que é que é, Lalau? Eu estou aqui. Não, me pegaram aí com umas pazes aí, que eu estou aí fazendo um tráfico aí. Porra, aí os caras me fizeram na maior. É, eu com a polícia me chamava todos os dias, porque minhas mãos eram leves, que me dava cara se bordoado na mão danada, né? Mas aí deu sorte que eu tinha feito uma entrevista muito grande, para a última hora. E a família, ninguém sabia onde eu estava. Aí, em dois dias, sai a matéria desse tamanho, um jornal, primeira página. Quem era José Mugica, né? Um garoto, mas já com ideias muito avançadas. Porra, aí o delegado, ouvi falar que tem um... Aí me chamaram, porra. A galera falou, não. Eu falei, sou menor. Tenho 16 anos. Puxa, o cara ficou apavorado. Chamou o policial. Aí o cara, não, eu tenho quatro filhos. O cara viu que era gaiacó. Pô, ficou um troço chato. Aí eu saio, numa boa. Aí o pessoal me localiza, que eu me perdi do pessoal. Aí, vamos para Monganguá. Eu já vou meio quebrado. Para filmar. Aí, agora tinha lá um rio que atravessava, porra. Tinha tudo que era espécie de cobra, de bicho que se via. Não tinha estrada, né? Não. Pela praia. Aí eu entrei naquele matagal e fomos cair na casa de uma fulana que diziam que era uma fiticeira, ela tinha, o marido dela, o segundo, já estava com 105 anos. Ela tinha 120 anos. A mulher tinha 120 anos. Aí a gente chegou. Chegamos para filmar naquela palhocinha, tal, um estritinho, né? Que a gente ia dar aqui uns trocos. Mas não é que o raio da velha cismou comigo. Cismou por outro lado. Aí eu fui nos lido por uma aranha e pensaram que era cobra. Aí eles tinham um apito. À noite, meu teto ficou inchado desse tamanho. A mulher cara estava vendo a velha nova, né? A mulher olhou, fez a opção, tal. Aí veio o marido, o velho velhinho, com um apito à noite. Me puseram, eu não, não foi? Eu tremei, eu falei, não. Mas eu sei que ele pegava aquele apito que só as cobras, o vinha cobra todo o vestido. E aí, o cara falou, não, não é cobra. Aí descobriram que era aranha. Como que ele chegou à conclusão que não era cobra? Não era, porque se fosse cobra, ela se manifestava. Me puseram no meio, eles tinham lá um negócio especial. É, as cobras, puta, nunca vi tanta cobra junto. Quem sabe isso me levou a fazer o resto da mãe. Mas essa velha foi a que inspirou aquela bruxa dos filhos. Virou, inspirou. E aí eu, ruim demais, só, adeus, eu trato dele. Porra, aí ele me põe lá na cama. Aí ela começa a me falar, eu vou matar o meu marido. Eu já matei o outro e eu vou matar o meu marido. Eu posso ficar com você, te ajudar muito. Porra, eu fiquei apavorado. Nossa, nunca passei tanto favor. Firmamos alguma coisinha em 16 milímetros. Aí eu peguei os caras e falei, ó, me firme daqui. Porque a mulher vai querer matar o velho. Vamos levar a culpa a Deus. E ela vai querer me fechar aqui, porra. Mas o senhor aproveitou alguma cena da... Tem algumas coisinhas. É, foi colocado? Tem, tem. As almas perdidas na ilha de Satanás. Eu, de repente, achei que tava numa ilha de Satanás. Olha. Porra, porque a velha olhada assim, sem dente, né? E olhada pra mim, você vai ficar... Oh, meu protegido, você vai ficar bom. Ai, meu Deus do céu. Mas olha, eu já averiguou a história lá de Boraguá. Tem coisa assim. Era assim mesmo. Essa eu levei, eu tenho a história. Tinha isso daí mesmo, me falaram. Então você sentiu uma presença demoníaca realmente na vida? Oh, nossa, olha, mata-seira, mas... Quem fazia esse negócio das cobras era o marido, que ela queria matar, mas já pensando em mim. Querendo que eu pegasse na ilha com ela. Olha, isso aqui pode ser tudo o nosso, mas o que é que ela só tinha uma palhota lá? Eu e as cobras... E se a vida chamava as cobras, ela era feita do quê? Era feita do tipo de uma taquara. Eles faziam lá, que só dava lá. Geralmente, elas davam filhos lindos. É, eu dava muito uma goiva e um tocatilo e nem ouve. Só as cobras. Eu me dizei mesmo, rapaz. Você fica assim, você fica apavorado. E elas passam e fazem nada. Você fica duro. Então, Monagó teve, então, um papel relevante para a constituição da sua obra? Teve, teve. Teve, teve. Vamos voltar mais hoje? Os filmes meus instrumental, eu rodei realmente lá. É tudo, quase tudo. Eu escrevi durante três anos para o Estado de São Paulo, para Ordem, depois para o Diário de São Paulo, que era o Diário Popular, né? Toda a minha escrita de espírito é sempre baseada em fatos reais. Sempre baseada em algum fato verídico. Aliás, aliás, que é o Nietzsche. Já falaram. Já leu o Nietzsche. O que foi? Ou não? Como é que é? Eu não li mais. Já me falaram tudo sobre isso. É. E me comparam, me comparam. Mas vamos lá. Resume. Resume. Não. Problema é... Mas, Maris, o senhor disse que não acredita em forças do mal nem em espíritos. Só acreditam nos extraterrestres. O senhor disse isso mesmo? Olha, eu acredito em uma coisa, né? Existe um poder supremo. Nada está aqui por acaso. É... A gente é muito egoísta dizer que Deus está aqui. Não. Deus já pôs um pedacinho dele, nela em você, nele, nela em mim. Nós já nascemos com o direito de saber o que é o bem e o que é o mal. O problema é nosso, que tem que levar. Porque o cosmo é infinito. Nós temos o finito e o infinito, né? Pô, então com tantas galáxias, com tantos planetas a ser descoberto, Deus ia ficar exatamente aqui, nesse povo tão mediocre, né? De caneminho, ambicioso, egoísta, sem vergonha, né? Nós tínhamos uma coisa legal, que era a solidariedade um com o outro. Hoje nem isso tem, ninguém mais tinha amizade um com o outro. Então eu acho... Então eu acho que realmente essa força, ela já deixou que nós escolhemos. E quando morremos, podemos ir, somar energia numa estrela qualquer, ou podemos ir pra uma outra dimensão que ninguém sabe explicar, porque ninguém voltou ainda da morte pra dizer... Aliás, já fiz, né? Não, pois, já fiz. Mas nas aberturas, você fala que isso foi luz do Cosmos, como o fundo... É, mas eu fiz uma... Minha primeira, em juízo final, aos 10 anos, eu filmei com... Ah, é. Os planéis, os descovadores em forma de caixão, eles vinham pra selecionar, mas vinham de cima. Mas eu nunca depois tive condição mesmo de fazer, mas eu gostaria de fazer sobre isso. Então eu acredito em seres superiores a nós, lá em cima, que já tiveram aqui na Terra. Eu acredito em Atlântida. Só tem algum argumento, Andrécio? Tenho, tenho. Fazer um filme sobre isso. Tenho, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer mostrando que no passado, Atlântida existiu, ela foi soteada, mas quem dominava era gente de outro planeta. Eles foram pro lugar aqui. O outro lugar que realmente não sabemos, sabe, que ainda não chegamos. Agora que íamos ter vários segredos, que caiu essa espaçonave aí, quando estava chegando, quem sabe vinha vários segredos pra ser revelado. Eu acho que antes de 2007, 2010, os SPS que já estão aqui, eles vão se manifestar. Porque hoje, se qualquer cara falar qualquer negócio, vão achar louco e vão prender e as igrejas são contra. Então, eu acho que já está a Terra cheia de herói mesmo. Disparçados, velho. Disparçados dentro do futebol, dentro da política. E futebol? É, estão... O Robinho deve ser, né? Eles estão entrando entre tudo isso. E na hora certa, vamos se manifestar. E nós já tivemos essas terrestres aqui, guerreiros, que vieram aqui pra conquista. Só acabar com isso, como acabaram com os Incas. Nossa. Olha lá. Tem até as pirâmides do Egito, né? Que há uma influência de extraterrestres. Mas, ah, eu estou agora pra... Junho, eu devo ir pro Egito, né? Que eu vou começar uma fita com um amigo meu, egipciano, né? É... Egito. O segredo da origem. Porque eu estou atrás de descobrir a origem. Não é essa origem que diz, Vabão, é, Vabão, eu quero saber realmente a nossa origem. E por que são tão estranhos aqui? Cheio de defeito. Mongeco, o senhor já teve alguma experiência ufológica, não? Não deu nada. Eu já fui até antena, peitei em Sorocaba. O exército me chamou, eu servi de antena pra comunicação, que tinha aparecido por lá uns discos. Só que não apareceu nada. Virou o morro que eu fiquei. Virou como virou aonde Cristo fez a sua pregação. Onde o malneste virou a meca. Todo mundo foi lá vender cachorro quente, pipoca, o diabo a quatro. Aí eu cheguei na conclusão que ninguém ia baixar lá, porque virou um centro comercial. Então, eu acredito, entendo, mas a coisa, de repente, que vem mais pra frente, eu acredito que eles estão aqui. E cada vez estão descobrindo mais planetas. E agora nós vamos ter uma ideia do que vai acontecer, daqui também há uns quatro, cinco anos, com os clones. Com os clones, vamos ver que pensamentos. Com os clones estão sendo feitos? Não. Agora vamos ver se, de repente, vão sair com o pensamento dela, com o pensamento seu, com o pensamento meu. Então, não sair com a alma. Aí eu acho que muita coisa vai ser desmistificada. Só falei amigos aí. O senhor teve um amigo, não sei se continua sendo ainda, que roteirizou algum dos filmes do senhor. O Luquete. Eu devo falar com ele hoje. Ah, é? Hoje? Devo telefonar pra ele hoje. Certo. Ele mora em Jardinópolis ainda? É. Ele me mandou uma carta, que é um deprimimento meu, de uma página, duas, que vão fazer um documentário sobre ele, e ele quer que eu fale sobre ele. Ninguém é melhor do que eu, de fato, a palavra do outro. O senhor realmente acha que ele foi o melhor roteirista do filme do senhor? O que o senhor acha do Luquete? Eu acho que sim. Uma que ele gosta, outra que é um homem que escreve dois, três livros por mês, livro de bolso. Por semana, né? O cara tem que ser um gênio. Você fazer dois, três livros de bolso por semana, tem que ser um gênio. E eu acho ele o filho muito legal. Então, o Sônio, eu manter contato com o Luquete ainda, tal, faz que quer fazer ainda um bom trabalho. Fazer alguma coisa ainda, vamos fazer junto esse ano. Maravilha. Continuar. Bem, então o que é que você quer saber, né? E justamente... Era uma fita feita aos 13 anos. E eu, tudo que eu falava, ninguém acreditava. Aí, quando apareceu essa fita, eu já fazia como se na Amazônia era o centro de tudo. Então, lá tinha o Dalí, o Ska. Eu misturei tudo. As mitologias, Apolo, Atlas, estavam todos lá, entende? Então, é o sonho de dois garotos e, de repente, eles se veem dentro da Amazônia. Mas a Amazônia é completamente o Egito, juntado com a Amazônia. Seria o Rio Nilo, junto com... Mas o senhor recuperou? Quando eu fui em Cines, me disseram que eu estava 30 anos na frente. E você recuperou essas fitas todas? Não, eu recuperei essa e isso já foi fake imagem. A gente pretende fazer nos DVDs meus, então. Então, eu pretendo juntar várias obras do passado, inacabadas ou caminadas, e lançar hoje o que era experimental, lançar como profissional. E o Candeias, o Rodrigo, os óbvios do Candeias, o senhor também tinha uma entrevistada com o Candeias? Eu fiz um depoimento legal sobre ele, faz o quê? Dois meses, eu fiz um depoimento muito legal. E todos fizeram depoimento, ele mesmo chegou que o maior depoimento foi meu. Olha, hoje, hein? Você se encontra com ele, enquanto por aqui, na Aurora? O chinelão, sempre com o chinelo. Isso, óculos escuros, né? Não é muito amigo do banho, né? Ah, é? Não gosta de andar só do chinelão. Ele não sabe por que inventaram isso, né? Tomar banho pra quê? Isso não é uma trilogia do terror, não? Não, eu despertava a besta de paz, foi o primeiro homem a conseguir tomar um smoke nele. E fazer 20 meninas beijar os pés dela, dele, porque elas pagaram todos os pecados que tinha, porque o fulé que ele vinha no pé... O senhor considera ele um gênio também? Considera. Considera? É, ele veio cânico, ele era caminhoneiro, eu conheci ele, tudo é... No passado. Então, a gente se conhece há muito tempo. Quando ele fez a margem, todo o pessoal que trabalhava comigo, foram fazer figuração, papéis, cidadão... O que foi o Ivan Cardoso? O Ivan Cardoso foi outro discípulo, que continuamos a amizade. O que foi o Ivan Antis? Continuamos mantendo a amizade, fazendo algum trabalho junto. Devemos fazer um filme com ele, de terror sobre lúmia, sei lá, o que vai fazer agora. O Iscau, o José dos Ganzelos. José dos Ganzelos, justamente, do Bandido dos Vermelhos, né? O senhor faz lá, o senhor participa do filme, e o senhor, em muitos momentos, diz frases geniais. Eu anotei essas frases, o senhor diz assim... Vamos agora comer um sanduíche de carne humana. Não é esse que só fala? É. É, o senhor lembra, mais ou menos, como é que foi esse filme, Mojito? Não, foi legal, eu era o senhor dos relógios, eu controlava o tempo. Isso! É um filme meio doido lá do Isangelo, mas é certo. Como é que foi feito esse filme? Não, foi feito assim, a minha cena deu liberdade, eu com o Wilson Gray, fazemos diálogos, vivemos o tema aí. O senhor foi para um observatório, não é? Um observatório, lá. Um telescópio enorme, falando com as frases, totalmente inocentes, desconexas. Não é, Mojito? O senhor lembra da outra frase que o senhor falava? Não lembro, não é? Não lembro muito, não é porque eu não estou aqui, também estou aqui. E assim, esse filme, seria interessante lançar, sei lá. Vai, vai, vai. Vai ser lançado. Muito bom. Eu tive o Pris Ganzelos há um mês e pouco atrás, mas é... Muito genial, não é esse filme? Não, não é? O nosso cinema independente, de Buenos Aires, e o Coppola o considerou a grande descoberta, o senhor foi considerado a grande descoberta pelo Coppola. O que mais o senhor falou com o Coppola? Teve algum outro papo com ele? Não, ele teve a filha dele concorrendo, e ele só veio lá por causa da filha. Só que eu achei desleal. Ela veio com a ajuda do Coppola, num curta-metragem, com técnicos profissionais, com dinheiro. Ela levou um ano para fazer um curta dela. E os coitarinhos lá, sem dinheiro, levaram simplesmente o quê? Um mês. E ela teve toda uma coisa. Então, ela fez o discurso e não ganhou em primeiro lugar. Eu fui o primeiro a falar que a obra estava boa, a ideia dela estava boa, mas não era justo ela concorrer. Não era justo concorrer com tanta força de tinha. E assim, merecidamente, o júri deu. E ele queria que eu falasse uma declaração direta da filha. Eu achei ela uma ideia fantástica, mas que ela tivesse que fazer aquilo sem apoio dele. E fazer com o apoio do pai, que é famosíssimo e tem tudo na mão, é fácil. Agora, você fazer por você mesmo e tal. E ele achou a ideia legal. Inclusive, é isso que eu mais admiro na sua carreira, que você sempre soube fazer esse sucesso, mas sem muita produção, né? Inclusive, na época... Eu uso a cabeça, eu acho que a ideia é o que vale a pena. E da maneira que eu puder expor a minha ideia no filme, eu acho que esse é o caminho. O peito que o senhor criou nos dois filmes da trilogia, a meia-noite, a meia-noite, a meia-noite do bem-soal, mas a meia-noite encarnarei. Isso, encarnarei seu cadáver. Os efeitos que o senhor criou ali, o senhor falou que até desenhou em negativos. Desenhei. Criou, efeitos que não... Mas o senhor criou na cabeça, né? Nunca existiu. A gente tinha que inventar. E hoje mesmo, eu gosto da coisa artesanal, inventar o que não foi inventado. Sempre que eu filmo, ao menos uma cena, eu tenho que fazer inédita, diferente de tudo que eu já fiz. Para você, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso? A humildade. Em primeiro lugar, ser humilde sempre. Acatar as ideias de outros que te servem, trabalhar em equipe. Não procurar ser egoísta sem querer fazer tudo sozinho. Você pode fazer. Eu acabo fazendo a mínima coisa, mas às vezes eu ponho crédito para você, para outro, porque eu quero que você aprenda, quero que o outro aprenda. Então, cinema, como teatro, como televisão, é trabalho de equipe. Não temos que ser egoísta, querer fazer sozinho, sozinho e tudo. Falando de oriça, porque a maioria não eram atores. O senhor pegou lá e nos transformou em grandes atores, como fez hoje. E onde é que anda os atores que eu passei a admirá-los também? O Caçador Guerreiro, o senhor tem visto eles morreram? O que é o Caçador Guerreiro? O Caçador não morreu. Ele está numa fazenda... Em Cuiabá. Ah, é? Ele tem uma fazenda, eu estive lá uns três anos atrás e encontrei com ele. Mas contato o senhor não tem mais com esse pessoal, não é? Não. Muitos morreram, mulheres não se cuidaram, ficaram muito gorros, ficaram esquisitas. Aí acham que eu tomei formol, né? Como? Quem? Acho que eu tomei formol para me conservar, né? Mas... Não, não é, não é. Eu acho que é o organismo de cada um. Sabe de uma analogia brasileira, o senhor conhece um pouco da ecologia, não? Conhece? Vamos lá, o que é... Caso de descusuladores, o que o senhor acha aí? Não, eu acho que é outro negócio. Se eu parar aqui, ele não tem muito movimento, mas se eu for... Eu já fiz um documentário, né? Máquina... A guerra dos botões nos... Como é que é? Opa! Eu fiz uma coisa filmando exatamente o povo, né? Que nós somos automáticos, nós somos quase como robôs. Você vê que um cara aperta o ônibus para descer, o outro também aperta. Um faz sinal para o ônibus parar, o outro faz. Você vai no elevador, aperta o andar, o outro também aperta para descer. Então, aquilo já é automático. Então, nós somos mais ou menos robôs. E eu filmei aqui do MAP, lá em cima do Extra, e com a Zoom, eu vi o povo andando, e de repente tem gente que anda falando sozinho. Você vê muita coisa estranha aqui no viaduto aí, que dá aí na... Como é aquele viaduto que sai? O viaduto do Char, pô, você pega coisa realmente estranha. E experiências que eu fiz no passado, parar perto da rua direita, eu ficava olhando. Olha lá! Aí eu olhando, o que é que você está vendo? Nossa, aqui não disse que o voador... Aí espanhava todo mundo... Todo mundo ligava olhando. Aí eu saía de cima, filmava, e de repente eu comecei a perguntar, o que está acontecendo não? Eu não disse que o voador e tal, mas eu fiquei ensinado a coisa. Eu falei, por isso, se eu começar em qualquer tempo, falar, estão vendo lá? Todo mundo encosta. Aí eu falei, estão vendo? E todo mundo está vendo. Então é... Queiro ou não... Como é que eu digo? Seria uma coletiva, como é que a gente diz? O pessoal... Catarse? Não. Uma alucinação coletiva? É uma alucinação quase coletiva. Pega todo mundo, basta, vamos começar. E não pode discutir com a pessoa, ela acaba vendo. Vê mesmo. Ela está vendo que não existe. Eu sou uma alucinação. Ela... Ela é autossugestionada. Autossugestionada. E ela começa a ver, porque ela tem vontade de ver, e começa a ver aquilo que não existe. Eu sou um recurso nos filmes também. Eu sou um recurso na minha sala. Por exemplo, estou em Mundo do Zé do Caixão, por exemplo. O cara começa a ver o Zé do Caixão em qualquer lugar. E minha alucinação. Você lembra do Aladino Félix? Sábado de Notos? Você não lembra dele? Lembro. Lembra, não lembra? Lembro. Conheceu ele, não? Não. Não. Mas lembra? Terrorista. Lembro. Estourou umas bombas aqui no centro. Ele falava disso com os doadores também. Lembro. Ele não serviu? Ele não servia como um grande personagem aí? Olha, eu acho que todo mundo tem algo sempre diferente. Se puder te analisar, eu te ponho um tipo... Ninguém... Desculpe. Ninguém é igual ao outro. Não adianta. Cada um parecemos semelhantes, mas os pensamentos divergem. Ela pensa uma coisa, você outra, ele outra, ela outra e outra. Nós não somos iguais. É a mesma coisa que você tira a ação da coisa, da... como é que é. Põe aí o carimbo da coisa, mas a mente também não é igual. Pode ser quase parecida, mas não é igual. O senhor ainda faz essas andanças pela Rua Augusta? O senhor diz que anda de madrugada aí pela Rua Augusta, faz isso. Não, não. Paga o sonho, né? O senhor ainda tentou fazer. O senhor está muito violento para... Você diz que andava até para se inspirar um pouco, né? A cidade está muito violenta, mas não dá. Está perigoso. Eu gosto de ver, conversar com a pessoa que está lá embaixo, como eu gosto de conversar com a pessoa que está lá em cima. Ver os pensamentos, falar a mesma pergunta para um e a mesma pergunta para o outro. Agora eu te considero, assim, uma pessoa muito inteligente e moderna, né? Te acho, assim, avançado. Ah, eu acompanho a evolução. Eu estou avançado sempre no tempo. É, você acredita nos poderes da mente? Você tem algum conhecimento sobre... Eu montei o centro da divina concentração mental, chegaram quase a me prender por ter montado isso, que não tem nada a ver com religião, a não ser você realmente educar sua mente. Eu acredito que se você educar sua mente, você usa 5% do seu QI. Se você usa 15%, ninguém te segura, ninguém. Você adquire o quinto, o sexto sentido, o sétimo, o oitavo e vai em frente. Quanto mais que usar a mente, mais chega. Mas hoje todo mundo quer higiene mental. Você sai, ai, estou cansado. O pessoal hoje vai pra um dia lá. Ai, eu estou acabado. A juventude está acabando. Eu vou completar 67 anos. E há coisas que eu faço que um garoto, uma garota de 18 anos, não faz. Não tem energia pra fazer. Aliás, meu dico, por que que no último tempo se veiculou aí que o senhor teria nascido em 31 e não em 36? O senhor nasceu em 36, não é isso? Uma sexta-feira, 13, foi? Que dia mesmo? 13 de março de 1936. Dia 13 eu passo 67 anos. Durante muito tempo ficou a data, como o senhor 31, a data do Nascimento do Sul. Por que? No passado havia um negócio de exército. E não sei porque que meu pai fez um negócio assim. Antigamente havia muito erro. É, ele fez uma fajitação pra não ter problema com o exército, não sei lá como é que ele fez, então foi por isso. Ó, me dá mais uma menta, congelinho, caprichada e vamos pra última pergunta. Aquele filme que o senhor operou o olho, né, foi o fecho da trilogia, não foi? O senhor operou o olho, o olho do Portal do Inferno. É, que eu tenho uma dor há 18 anos, eu tenho uma dor no olho esquerdo, que médico nenhum descobre, e me perturba demais, é uma dor insuportável. Que agora, há uma menina que vive comigo e tal, tá descobrindo que de repente é um vírus que não se manifesta no olho, na mente. Então eles vão estudar, ele se encrava na mente e realmente a dor vem um no olho esquerdo no direito, mas os médicos tiram chapa, tudo, os olhos parecem o olho de criança e a dor prossegue. Então só quando meus olhos vêm, é que eles dão uma olhada e falam, você tem alguma coisa? Dizem, foi, disse, tá sarado. Então todo ano o íntimo já vai. Então isso que ela descobriu, eles vão ter agora, semana que vem, eu vou ter que tirar a chapa da cabeça, chama-se celulite urbitaia. É um bichinho que pega e é contemplado na terra, cada milhão de pessoas, uma. E eu fui contemplado com essa dor. Mas como é que o senhor pegou isso? Não se sabe. Não se sabe, ela entra pela face, ou pela boca, ou pelo nariz, ou pelos ouvidos, ou até pelos olhos. Mas ela corre diretamente para o cérebro e se aloja lá. Na sua opinião, o que o ser humano precisa ter para estar dentro dos padrões da normalidade? Se é normal. Acima de tudo, por na balança o seu sentimento, sempre por na cabeça que o seu semelhante também tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filhos e tem entes queridos. Então, juntar aquela única palavra. Você sempre acha que tudo acontece com o outro e não acontece com você. Uma hora vai acontecer com você. Então, a partir do momento que você começa a ver que você é igual ao outro, a pessoa come. Ela tem que ir no banheiro, o outro também vai no banheiro. Então, somos iguais em tudo. Quando você morre, você pode pôr o maior perfil do mundo, mas você vai ceder. Os vermes vão te comer, você vai ficar feia demais, vai ficar terrível. Todos nós vamos ficar. Se você pôr, nós mortos, somos todos iguais, a gente doente, somos todos iguais, então a coisa já começa a dar certo o semelhante. Como é que é a pergunta? Não, eu perguntei assim, o que o ser humano tem na sua opinião para estar dentro dos padrões da normalidade? Porque às vezes a pessoa... A coisa que eu vou falar não, se ele começar a ver que todo mundo é igual, ele vai ver que é igual ao outro. Então, ele tem que respeitar o outro para ser respeitado também. E a solidariedade é a coisa mais linda do mundo. Eu não sou teu irmão de sangue, mas eu sou teu irmão segundo as leis de Deus. As vezes algumas pessoas assistem, as vezes algum tipo de artista que faz um trabalho diferente, uma coisa que sai fora do comum e a pessoa assistindo pensa, poxa, ele é um louco, mas na minha opinião, por exemplo, você é um ser um gênio. Agora, na opinião de muitos, talvez um louco. Então, para você, na sua opinião, o que uma pessoa tem que ter, vai estar dentro dos padrões da normalidade ou até fora dos padrões? Não, a partir de você ter o pé no chão, todo que ter o pé no chão, vai ver eu sempre... Eu não me entretudo um gênio, eu acho que isso é até uma espécie de extinção, né? Tem que me estudar enquanto eu estou vivo, né? Não é bem genialidade. São coisas que eu faço, eu sou o rei de improviso, tenho ideias avançadas. Eu acho que, de um mundo que não é meu, numa época, eu acho que eu tenho que estar aqui, daqui a 50 anos ainda eu vim aqui nascer, mas que eu nasci muito antes, está sendo difícil de compreender, as pessoas daqui a 50 anos vão ser muito fáceis, né? Então, toda pessoa que nasce com o QI, um pouco a mais, nasce com essa criatividade, é considerado louco. Mas se você ver, Nossa Senhora não foi considerado louco. Se pegaram o Ampoio, foi considerado louco. Sócrates, louco, todos os grandes gêneros que nós vivemos, toda essa evolução, a êxito, foi considerado louco. Porque você vê que estranho, né? Não sei se você tem a mesma opinião que a minha, mas eu acho que as pessoas, olhando assim, as pessoas normais, que eu considero loucas, que tem aquele padrão de atitudes... É que vai no cotidiano. É a pessoa que só gosta do arroz e feijão. Isso. Não pode sair de uma coisa... É, isso. Isso, mas você considera uma pessoa dessa louca também, ou...? Não, não. Eu tô num padrão muito mais elevado, eu me faço de melhor para a convivência, eu tenho de estar com o indigente, eu... Ajo como é. Eu danço de acordo com o meu lado. Se eu tô com o intelectual, eu ajo como intelectual. Se eu tô com o político, eu ajo com o político. Se eu tô com o religião, só vou falar de religião. Se eu tô com o fanático e futebol, eu só vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre... Tô legal! Tô legal! Passa aí! Não vai dar uma receita! Pega a minha máquina agora! Então, todo ano, hein, já vai.